Agora vamos falar da segundona catarinense. Concórdia e Ciluz fazem o segundo jogo pela decisão da Série B do Campeonato Estadual Domingo. O Galo do Oeste saiu na frente. Para ser campeão, pode até perder por dois gols de diferença. Quem tem mais informações é a repórter Fernanda Moro. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Mancho! O Concórdia tem a vantagem por ter vencido o jogo da ida lá no sul do estado por 3x1. O time que é comandado desde o retorno pelo técnico Mauro Ovelha já carimbou a classificação para a Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem. Mas sabe como é, né? Todo time quando entra no campeonato quer sair dele com a taça. Nós conversamos com o técnico do Concórdia, o Mauro Ovelha, e ele falou um pouquinho de como vem sendo essa semana de treinamentos e a preparação para o jogo de domingo. A gente jogou a primeira partida para tentar buscar uma vantagem que seria importante, mas pensando no jogo da volta a gente tem que procurar esquecer um pouco isso e se concentrar naquilo que a gente vai precisar fazer no domingo. Que é fazer um bom jogo e tentar também vencer essa partida, até porque não dá para ficar pensando num jogo desse aí para pensar no início e em vantagem. A gente pensa, se for para pensar em algum momento, tem que pensar no final e aí sim você usar isso. Agora, durante o jogo a gente vai procurar fazer a nossa parte e procurar realmente vencer o jogo que nos garante o título da competição. A partida grande final está marcada para domingo às 5 horas da tarde, aqui no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. E lembrando que, claro, esse jogo terá transmissão exclusiva da Record News para todo o estado de Santa Catarina.